Boa noite, pessoas que não moram em cidades que ficam em cima de depósitos de minerais metálicos. Isso que vocês estão vendo são sinais de uma tempestade se aproximando. Eu queria muito fazer uma live, mas eu sinto que não vai dar. Conforme eu já disse, meu computadorzinho é o que eu tenho. Nossa senhora, não sei se vocês viram o Trouhaya. O Trouhaya vai vir daqui a pouco. Bom, quem não conhece, não sei se dá para vocês ouvirem o vento. Uma tempestade magnética está chegando. E aí daqui a pouco eu vou ter que desligar o computador ou a luz vai acabar. Não sei o que vai acontecer primeiro. Esse é o Trouhaya, vão vir muitos. Então não vai rolar uma live hoje. Pelo menos não no horário normal, né? Talvez depois da tempestade, se eu ainda estiver acordado, eu tenho um sono muito esquisito. A gente faz alguma coisa. Mas é isso, gente. Cara, a minha mãe, ela tem pavor de tempestade. Mas meu finado pai e eu, cara, a gente, nossa senhora, é nu. A gente adorava, a gente adorava, cara. Quando eu morava na roça, eu lembro que eu era pequeno. E meu pai gritava, manda chuva, mãe de Deus. O citro vão cair, eu e o raio comia solto, igual fogo no ar. Eu amava aquilo, cara. Eu amava. Vou contar uma coisa pra vocês aqui, pessoal. Meu pai, sempre que chovia, sempre que chovia, ele ligava pra mim. Não interessava a hora. Quando chovia, sim, ele ligava pra mim. Ele morava numa cidade vizinha aqui de Catalão, chamada Ovidor. Ainda mais em cima de depósitos de minerais metálicos, mióbio, lantânio, ferro, do que a minha cidade. Aqui é titânio, especificamente aqui é titânio. E o menino, as maiores reservas do mundo. Então, tanto na minha cidade, como na cidade onde eu morava, vizinha, tempestade magnética era enorme. Tinha 5, 6 por ano. E, bom, sempre que tem uma tempestade, eu lembro dele. Ou sempre que tem uma chuva repentina. Assim, é como se eu ainda esperasse ele me ligar. Porque, gente, eu amo isso. Eu, na maior parte da minha vida, não acreditava em Deus, né? Passei a acreditar por uns acontecimentos aí em Curitiba. E isso foi muito bom pra mim. Sabe? A fé. Foi a fé. A minha alma ficou mais tranquila, na verdade. Meu espírito ficou em mais paz. Ó, já faz... Quase um minuto que não tem um raio muito forte. Quem sabe, né? Mas o vento tá ficando mais forte, olha lá. Cara, eu amo esperar a tempestade. Eu simplesmente amo esperar a tempestade. E eu não sei se vai dar pra fazer uma live. Eu não sei se vai dar pra carregar esse videozinho, porque... Nossa Senhora! Tá chegando mais perto. Nem sei se vai dar pra carregar esse videozinho, porque a qualquer hora a internet cai, a energia cai. O vento tá ficando cada vez mais forte, a gente já tá começando a cair chuva. Meu Deus, como isso é bom! Mas minha mãezinha não gosta. Minha irmã também tem pavor. Certo, elas já estão... Amoadinha lá na casa delas. E minha sobrinha crescendo no meio de duas medrosas, com certeza. Ela vai ser uma medrosinha, né? Mas... Cada um é cada qual. Cada um é cada qual. Eu amo. Meu irmão também acha que é bosta. Eu amo isso. Só que eu não sei quanto tempo eu vou poder ficar aqui dando bobeira, né? Porque os raios estão chegando mais perto. Mas eu só queria mostrar pra vocês. Goiás não é bom, mas é quase. Não sei se eu vou ganhar milho do meu patrão. Mas se eu não ganhar na cara dura, eu vou pedir pra vocês uma vaquinha pra gente comprar manteiga de leite de leite, milho e fazer pamonha. Quero fazer pamonha, mas eu queria muito ganhar o milho, porque eu posso mostrar a vocês desde o momento que corta as espigas. Sabe por que tem técnica pra escolher as espigas? Depois tem o jeito certo de cortar. Nossa, o vento tá ficando forte. de tirar os fiapos, né? O cabelo do milho. E aí a gente tem que escolher quatro palhas por espiga. Minha mãe é raiz. Ela não gosta de cozinhar as palhas do milho antes de fazer a pamonha, não. Nossa, mas eu acho que fica mais fácil, né? Mas minha mãe é bruta. Eu quero muito que ela faça uma pamonhada e a gente publique o vídeo. porque eu já sou velha, né? Eu tenho quarenta e tantos. Minha mãe tá aqui. A nossa federação acho que é a última que sabe fazer pamonha do jeito certo, né? Esse é um conhecimento que não pode ser perdido. Pamonha raiz mesmo, aquela pamonha bruta. Não sei se vocês estão ouvindo a chuva. Às vezes ela está começando a ficar mais forte. No próximo raio eu desligo. Vamos dar sopa pro azar, né? Só queria mostrar pra vocês porque que eu amo tempestade. Eu não tenho vocação pra gótico, não. Eu sou um caipira. mas, cara, eu, evidentemente, nunca vi Deus e nem mereço. mas eu sei onde ele se encontra fabricando essas coisas lindas. Então é isso, gente. Se bom, tô direito, eu vou ter que acordar pra tomar remédio e conforme o jeito que eu acordo mesmo, não sei, hoje é noite de carnaval, né? Se alguém tem acordado o vento fica forte. Mas qualquer coisa eu faço um vídeo. De toda forma, eu só queria dar satisfação do motivo pelo qual nós não teremos live, pelo menos não às nove horas ou talvez não hoje. E eu queria que vocês vissem o começo de uma tempestade. É lindo! Fiquem bem, fiquem em paz. Até. Eu queria esperar outro raio, mas a memória do celular é muito curta. Tchau, gente.